Quando escuto a sua voz Estremeço, me dá um nó Sinto o tempo me tocar Como um beijo que ficou no ar Foi bom Como posso te esquecer Seu perfume está em mim Me invadindo sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome, seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecha os olhos, não te esqueço Desde amanheço, como é bom lembrar Seu nome, seu nome Seu nome, seu nome Está em mim Está em mim Me invadindo sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome, seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecha os olhos, não te esqueço Fecha os olhos, não te esqueço Desde amanheço, como é bom lembrar Seu nome, seu nome Seu nome, seu nome Seu nome Seu nome Amor 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 A CIDADE NO BRASIL